Amar seus defeitos Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Amécos, feiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Foi tocando minhas canções de bateiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou Pra ser sincero quando pare pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Sabe a que tenha um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Sabe a que tenha um vaqueiro apaixonado Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com sessenta e nove anos Faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo Eu estou desenganado E o doutor disse ao meu povo Eu estou desenganado Campeiei sessenta anos Brincando de mudar fora Quem já foi eu do passado e quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto me mata antes da hora Já saí pra todas as festas Hoje não posso sair Bebi muitas pinga-bondes em noite sem cair E hoje eu só vejo remédio Sem poder mais se engolir Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais se engolir Só luzando de saudade Dou adeus a minha cela Peço pra minha família Que se puder guardiã Pra recordar das carreiras Que eu já dei montado nela Pra recordar das carreiras Que eu já dei montado nela Adeus, porteiro e cancela Estre mar e aí bebida Adeus, currais, adeus, tempo Cercado, bate e corrida Assim Deus ainda me interesse Faz alguns anos de vida Mas se Deus ainda me interesse Faz alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos, vaqueiros Colegas do meu setor Fique brincando por mim Nas festas de apartações Fique brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, repanho de gado Que engordei com capim Concedei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montado nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão E me perdoe se fui doceiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro Eu sou de viola apaixonado, menino Agora é banda sem pareia Botando pra descer o gado É só enchendo e derramando, menino No saco de estopa Com o imbira amarrado Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de cor E um velho facão Tem um pa de espora Um arreio e um laço Um punhal de aço Um rabo de tatu Tem uma coalhaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de coro cru Do lapião quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei O ferneiro branco Que perdeu o pelo A pesa do selo Com que eu cuidei Também o cachimbo Também o cachimbo De cano cor longo Quantos pernilongos Com eles patei Um estribisqueiro Que guarda em conjeito Porque o direito Nasceu e eu quebrei Da nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o reciclo Já todo amassado E meio ordenado Em que eu faturei É a minha tralha No saco amarrado No canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado Da vida de gado Que eu sempre gostei Assim entreguei Esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem clonar a lei O saco é relíquia Com meus apredeixo Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trampos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação É a recordação É a recordação Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outro alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Teu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim É fim de você Do seu amor Não me faz Te beijar Por você não valeu Saiba que sempre serei seu 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 eterno apaixonado E longe do seu amor E longe do teu olhar Sonho seria real Sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil Difícil viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Seu eterno apaixonado Seu eterno apaixonado E se nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me traz Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele instante saquei todo lance Que o nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor pensei que era seu dono Mas peguei o sono Só acordei com um beijo seu E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone E eu nem sei teu nome E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a paixão Com o amor Com a solidão E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor E depois do amor pensei que era seu dono Mas peguei o sono Só acordei com um beijo seu E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone E eu nem sei teu nome E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com o amor Com o amor Com a solidão Com a solidão Com o amor Com o amor E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Uou, 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 u Sua mão e roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casado, fingido, se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casado, fingido, se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Chifre não mata, não mata ninguém Olha se chifre matasse o meu Cê tava morto também Chifre não mata, não mata ninguém Olha se chifre matasse o meu Cê tava morto também Por causa do amor Por causa da paixão Ninguém está incerto De uma traição De uma traição Não mata ninguém Não mata ninguém Olha se chifre matasse o meu Cê tava morto também Oh, paixão Oh, paixão Ninguém está incerto De uma traição De uma traição Não mata ninguém Olha se chifre matasse o meu Cê tava morto também Chifre não mata Não mata ninguém Olha se chifre matasse o meu Cê tava morto também No dia em que nós dois brigamos Aí separamos E eu saí de casa Meus olhos choravam ardente E o coração no peito Virou uma praça E aí o tempo foi correndo E eu fui esquecendo aquela mulher E aí minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou alegria Virou alegria Virou cabaré Cabaré Virou cabaré A vida vazia A vida vazia Virou cabaré 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 Ela me olhou Ela me olhou a luta 2 Aquele sorriso lindo dominou meu coração Cheguei pra pertinho dela Perguntei o nome dela Ela me disse Helena Quando ela disse assim Eu disse dentro de mim Vou ganhar essa morena Perguntei tu és casada Ela respondeu que nada Nunca casei com ninguém Pus a mão no ombro dela Sorrindo eu disse pra ela Eu sou solteiro também Ela pegou minha mão Depois me deu um cartão Com o endereço dela Perguntou o meu também E eu lhe respondi meu bem Eu moro em uma favela Ela disse eu não me importa Foi se dirigindo a porta E disse estou atrasada Olhou pra mim e sorriu Deu-me um beijo e saiu E desceu na outra parada Pelo vidro da janela Fiquei olhando pra ela Pra ver pra onde ela ia O carro saiu de novo No meio daquele povo Eu não tive mais alegria O ônibus muito lotado E eu impressionado Somente pensando nela Me descortei da cadeira Roubaram minha carteira E o interesse dela Quando eu desembarquei Procurei não encontrei A carteira e o cartão Fiquei desorientado Fiquei desorientado Foi um punhal afiado Dentro do meu coração Perdi o seu endereço Sua rua eu não conheço E nem a família dela É grande o meu desespero Procurei um país E nunca mais encontrei ela Todo dia eu passo lá Passo pra lá e pra cá E fico na mesma parada O que mais me entristece É que ninguém não conhece Onde mora minha amada Me descoro na esquina Todo carro que buzina Olho pra ver se ela vem Ninguém sabe o que eu padeço Perdi o seu endereço E minha esperança também Tô pra perder o sucesso Em todo lugar que chega Somente pensando nela Sento num banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar não é Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Estou pra perder o sucesso Em todo lugar que chega Somente pensando nela Sento num banco da praça Sento num banco da praça Sento num banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar Quando vou olhar não é Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Mas depois eu veni Estou pra perder o seu lugar Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um laurador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Né, eu vou cantar o milho, né, eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Porque o caipira na cidade O sertão sem saudade É de um gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira E me envolver o que eu sinto por você Porque com caipira na cidade O sertão sem saudade É de um gosto de viver Eu choro noite de ano E ouvindo o som dessa viola Aí eu bebo demais Moça, sacode aí, o mestre Tá me apaixonado No estado de Bahia Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, pleno alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um laurador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Né, eu vou cantar o milho, né, eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Né, eu vou cantar o milho, né, eu vou criar meus filhos Porque com caipira na cidade O sertão sem saudade É de um gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira E me envolver o que eu sinto por você Porque com caipira na cidade O sertão sem saudade É de um gosto de viver E me envolver o que eu sinto por você 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 E a fazenda que o vaqueiro faleceu Da morte dele pra cá Todo galo entristeceu Até mesmo a miserrama de desdoto já morreu É grande a lamentação do galo e do fazendeiro E quando eu sinto por você Quando ele estava morrendo Quando ele estava morrendo O que eu sinto por você O que eu sinto por você Todo galo e do fazendeiro Todo galo e do fazendeiro Todo galo e do fazendeiro O que eu sinto por você 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 Todo o que eu sinto por você 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 O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco da arueira Ficou o cheiro da casca da catinheira No meu chapéu, na perneira e no jimão Esse diploma vou guardar como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Correi no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Correi no mato e honrei minha profissão Eu sou um filho sem sol Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta Uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços Comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Ver minha mãe querida E lhe mutar a versão Portanto quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha no chão E o seu consolo é um pão Quando acha que ele vem Os outros meninos passam Por perto me mangando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não iria assim, Fernão Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe me lutando E uma caminha eu nasci Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela Depois da cena uma vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Em se abandonar Ei Agora vou terminar Peço pra não desprezar Em se abandonar Ei 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 Ei